Eu estava em casa fazendo umas coisas, quando eu vi, tocou o telefone para atender, já era da lá, da produção me ligando. Ah, eu fico muito feliz, eu chegava a gritar lá no telefone. Ah, eu pretendo pagar minhas contas, que devia muito, e o resto eu vou pensar o que eu vou fazer. Olha, foi a primeira vez que eu comprei. Ah, eu acho que deve comprar, por causa que a primeira vez que eu comprei já tirei, que eu vou continuar comprando agora, e desejo que todo mundo compre para ver se consegue tirar também, como eu. Continue comprando, eu vou continuar comprando sempre agora, toda semana. Sou o Francisco, da Borracharia, Vento Trilegal, Diagonal, Setinela. Faço que nem a Dona Delenir, compre Trilegal. Trilegal, cheio, vai, cheio!